Fala galera, beleza? Quem? Fala com vocês é quem? Perninha, pai, do Bernardo João Vitor, tranquilidade galera, espero que sim. Vamos para o desafio da semana 4, tá preparado? Lavou as mãos, estudando? Vambora aqui para o desafio. E o desafio de hoje é o quê? Que igual da semana passada, você agora tem que coletar também anéis flutuantes, só que agora no parque agradável. Tá vendo aí onde fica o parque agradável? Local fácil de saber, né? Todo mundo gosta de cair lá. Mas eu vou te mostrar exatamente aonde estão os anéis, beleza? Esse daí eu vou te mostrar o circuito todo que você tem que fazer e em uma partida só você pega todos os anéis fácil, fácil, ok? Então antes de eu te mostrar, não deixe de ajudar aí, apertando aí, ó, curtir, que assim o YouTube avisa para todo mundo que você está curtindo e vai todo mundo chegar aqui junto. E, claro, aperta o sininho para participar das lives, você vai ser avisado e aí a gente pode jogar junto, quem sabe apareça um vídeo aqui comigo. E, claro, também, não deixe de usar o código criador perninha, isso também é legal, ajuda bastante. E eu vou ficar muito feliz, beleza? E, sem mais enrolação, vambora lá para o desafio. Então, pessoal, caindo aqui no parque agradável, logo aqui no iniciozinho, ó, perto dessa estradinha aqui, ó. Caindo aqui ao lado da tirolesa. Você já vai encontrar o primeiro, o primeiro anel aqui, ó. Beleza? Aqui no mapa, logo no inicio do parque agradável. Você vai pegar a tirolesa. Lá em cima vai ter outro anel para você. Aqui, outro anel. Pegando outra tirolesa de novo. Só que agora para o outro lado. Você vai encontrar outro anel lá no final da tirolesa. Beleza? E aqui, pegando essa tirolesa, lá no final, você encontra o outro anel. Então é isso, galera. Não deixe de curtir, compartilhar, apertar o sininho para se avisar das lives. E fui! Um abraço. Tchau, tchau. Até mais. Fui! Fui! Fui!